Enquanto eu estou formando a amizade aqui do nosso amigo Xiong Sapuri, eu vou fazer o gameplay responde. Bem-vindo, Cavaleiros de Amazonas! É mais um vídeo aqui no canal do NEM de Sangseya Awakening. Mas antes de começar a realizar as respostas dos comentários que vocês enviaram na aba Comunidade do canal, caso você não for notificado, entre na aba Comunidade e comece a interagir com a aba Comunidade, que aí você poderá receber mais postagem e quando eu fazer algum vídeo referente a conteúdo, onde vocês participam também, você será notificado. Mas gostaria de deixar a dica aqui de como eu faço para eu formar amizade rapidamente. Aqui está todo mundo level 10 de amizade, exceto o meu Xiong Sapuri, e eu coloco um atacante que ataca na frente da fila, que dá hit kill no boss, que no caso é o Shuri. Então vai ficar bem rápido eu formar a minha amizade também, ou até mesmo os corações, caso você não tenha ninguém ou não está querendo focar em amizade de ninguém, beleza? Agora sim, vamos à primeira pergunta do NemPlayResponde de hoje que eu selecionei para vocês. O Pedro Nescau mandou, Nem, qual o personagem que poderia chegar no game que te deixa mais otimista? Nenhum. Para mim, eles podem lançar qualquer personagem, o que eu fico mais otimista, não seria otimista, mas hypado, é saber como ele poderá mudar o meta, como ele vai poder trazer mecânicas para o jogo, como é que eles fazem normalmente, né? Vemos aí o Xiong com uma estratégia defensiva bem diferente, temos o nosso amigo Shijima, que tem uma mecânica de ataque e debuff bem diferente. Então eu gosto de ver personagens que não sejam genéricos, que não pareçam com outros personagens já lançados, pelo menos isso a T-Saint está fazendo muito bem, são raríssimos personagens que lembram outro tipo de personagem, as mecânicas são bem diferentes e por isso que eu não fico hypado com nenhum personagem que possa vir em específico, fechou? Então vamos para a próxima pergunta. Tandestex mandou, nem quais os próximos personagens que poderiam vir e onde o crossover poderia se encaixar, modos, personagens e skins? Não dá para especularmos quais são os próximos personagens, porque eles ainda tem vários personagens para lançar, tanto da série clássica que ainda restam, alguns ainda que não foram lançados, como Yoga de Aquário, Shiryu de Libra, temos aí até Siboya Shunhei e o nosso Doku de Libra Naniquinho, por exemplo, a galera Dourado, como o Shun Dourado, o nosso amigo, como fala? O Dragon Dourado, e enfim, o Pegasus Dourado também. Então tem ainda alguns personagens da série clássica que eles não lançaram, fora ainda que tem praticamente todos os personagens do álbum de ouro, que só tem o Iora Divino, e do ND, por enquanto nós só temos dois personagens anunciados até o momento que eu estou gravando esse vídeo, que é o Shijima e o Odysseus. Então tem muitos personagens para ser lançados, além dos crossover que a qualquer momento em 2021 acredito que devem chegar. Como mencionado na resposta anterior, para mim é indiferente. Se vocês quiserem lançar um Goku, o Kuririn, o One Punch Man, se vocês quiserem lançar um Sailor Moon, se quiserem lançar o Ash, o Yugi do Yu-Gi-Oh, podem lançar, desde que a mecânica dele seja bem legal. E até o momento a GT não me decepciona referente a isso, então é só expectativas boas quanto a isso. Eles têm que quebrar minha expectativa para eu diminuir o meu hype de algum novo lançamento. A gente pode lançar o Goku, que fica com uma mecânica bem legal. Eu acho que eu vou ficar hypado em pegar o Goku, por exemplo, né? Não que o Goku seja o personagem que eu gosto, mas eu gostaria de ver um Alucard, né? Eu gosto do Alucard do Castlevania, eu gosto da Korra, da lenda de Korra, que é o Avatar, né? A lenda do Jeng, que inclusive é o que eu estou vendo atualmente. E um Doutor Estranho também, porque eu curti a vibe do Doutor Estranho também. Sei lá, são alguns exemplos bem aleatórios aí, que eu ficaria bem hypado se lançasse, porque eu sei que vai lançar, então, que pelo menos seja um personagem que eu curta, que eu acho que não vai ser nenhum desses que eu citei. Vamos para a próxima pergunta. William Arcel. Nem, qual é o seu personagem favorito no Sanctuary? Normalmente, é o Hypnos, é o que eu mais gosto de jogar, bolar a formação com ele, tá certo? Mas o que eu mais sinto falta quando ele é banido atualmente é o Shun MN, porque ele está em todas as minhas formações, embora a mecânica dele não parece ser tão legal, mas ele é um personagem muito importante para você jogar mais suave no PvP. Então, pensando nesse modo, talvez o Shun atualmente, embora não seja o personagem que eu acho mais legal de jogar, mas é o que eu mais quero ter na minha formação. Então, fica aí como Shun, desta vez. O G-Gamer mandou. Nem, qual a perspectiva para o futuro do jogo em questão de novos modos e personagens, como The Lost Combat, Next Dimension e por aí vai? Por enquanto, pra mim, esses personagens dos spin-offs, eles ficam num hiato, tá certo? Eu acredito que eles só devam lançar quando estiverem acabando todos os personagens do ND, do Alma de Ouro e da série clássica, como já citado, que aqui ainda faltam muitos personagens. Então, pra gente ver esses personagens aí, eu acredito que, sei lá, 2023, 2025, por aí, quando eles terminarem de lançar todos os personagens. No momento, eu não crio expectativa e eu não acho interessante que vocês criem expectativa também, né? Mesmo que tenha aí a galera do Santiago Show como nome, e a Izuhirra também, né, do Lost Canvas, são apenas nomes que eles colocaram pro global. Falam que no chinês, inclusive, nem o nome delas, tá? Da Shaolin, da Erda, da Izuhirra, é outro nome, porém, aí no servidor global, eles resolveram colocar. Mas um motivo pra gente não ter, porque se eles quisessem colocar, ou se tivessem direito para colocar, já teria colocado aí o Izuhirra e as demais do Santiago Show também, com as suas armaduras normais, né? Nem armaduras personagens ainda tem, né? Então, sei lá, quem são aquelas personagens lá. São somente pra complementar mesmo alguma lista de personagens, ou criar alguma expectativa que não será batida só pra trair alguns jogadores. Ah, tem o Izuhirra, poderá ter Lost Canvas, por exemplo, no jogo. Não, não vai ter, por hora, e me especuluiu, beleza? Agora nós vamos pra última pergunta, mas não esqueça de deixar o meu novo canal, deixando seu like, a sua inscrição, e se possível, compartilhar, beleza? Feito o momento do Merchandise, vamos para o Thomas Magela. Falar aí, será algum dia voltará o evento de troca envolvendo livros roxos 3 estrelas? Então, eu acredito que sim, só que como eles estão com vários eventos, né? É porque, assim, a T7 vai lançando os eventos, e a GT, ela gerencia conforme ela vai lançando os eventos, né? Como ela tem os eventos na sua lista, tá? Eu tenho 30 eventos e vou socar os eventos lá. E ela não tem uma rotatividade tão legal como vocês podem ver. Antigamente, vinha vários lojas de livros roxos, vinha também a loja do Yorga, que eu chamo, que chama loja de Hags, coleção de Hags, né? Que vem aí várias coisas vendidas no jogo por diamante com muito desconto. E não está vindo, que agora eles estão reforçando, principalmente, troca limitada para tirar as nossas gemas, que eu já falei sobre isso no vídeo, que eu vou deixar linkado nas Hags, que é esse aí da capa na tela que vocês podem ver. Poderá vir sim, mas tudo depende da GT. Ela já tem o evento pronto, mas só falta mesmo ela lançar. Talvez ela está com algum outro foco, que a gente não sabe, como é esse nosso de reduzir as nossas gemas avançadas, por exemplo, porque aqui ela não reduz gema avançada, ela vai reduzir livro. E tem muitos jogadores que acumulam livro, como eu. Aqui a quantidade de livros roxo, 3 estrelas, que eu tenho esperando o evento. Fora uns que eu dei de fugir sem querer, né? O Pan nos fuja aqui, ó. Aí estava aqui, ó, livro primeiro. Aí eu perdi um tanto de livro... Cara, eu perdi uns 30, 40 livros uma vez aí, passando alguém para essas estrelas. Acho que foi até Mochung Sapuri. Perdi uns 40 livros, 3 estrelas, só para vocês terem noção do tanto de livro que eu tenho, né, roxo. Então, lançar esses tipos de evento, que eles poderão lançar outros eventos que flopam mais na nossa conta, acho que é o foco. Por isso que nós temos quase toda semana a troca limitada, que para mim não é um evento, né, que eu acho tão interessante assim. Às vezes é, às vezes não, mas a coleção de rags e a loja de livro roxo, por exemplo, eu achava bem interessante. Consegui muito oricalco de vindo, por exemplo, na loja de livro roxo, né? Mas é isso. A gente algum dia poderá ter. Esperamos aí que eles param de lançar essa troca de gemas avançadas, para a gente ter outros eventos aí que a gente possa trocar diamante, livro ou algum outro recurso. Então é isso, Cabrales Amazonas, espero muito que vocês tenham curtido a vibe do vídeo. Caso você queira ver outros vídeos de Nemplay Responde, vou deixar alguns indicados nos CACs também, como alguns outros vídeos. Fique à vontade em acessar os CACs. E claro, se você quiser sugerir outras temáticas de vídeo, é só comentar aí embaixo. Quem sabe o seu comentário virou um vídeo aqui no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho